Oi gente, tudo bem com vocês? Se eu fosse você, já começava a guardar os troquinhos Olha só de troquinhos hoje Que maravilha Olha só Que babado Começa a popar hoje Valoriza o seu suor Valoriza o seu dinheiro Só de troco Que maravilha Boa noite papadores Boa noite papadores Sejam todos bem vindos Mais um vídeo aí Incentivando vocês a economizar E pensar no dia da manhã Gente, olha só Hoje 2 de julho de 2022 Comecei com o pé direito Gente Recebi a comissão, né? Claro, né? Não gastei todos, tá gente? Gente, olha só o que sobrou da comissão Essa de certo, tá gente? Comprei um feijãozinho aí Um franguinho, né? Pra comer amanhã, domingo, né gente? Pra não, né? E tem que comer bem, né gente? Tem que comer bem Que é uma coisa que a gente lucra, né? Então Sobrou esses daqui, tá gente? Esses troquinhos aqui O que eu vou fazer, gente? Eu vou pagar os meus cofrinhos De garrafa preta, tá? Né? Vou pagar os meus cofrinhos De moedas também De cera, tá gente? E tem novidade por aí Vem, gente? Olha só O que eu vou fazer hoje Pagar os meus cofrinhos Tá gente? É... Pope você também Olha gente Tem um cofrinho de 5 Tem um cofrinho de 1 real Gente, tá ficando cheinho, né gente? Olha só Eu acho que hoje enche, viu? Hoje não Eu acho que hoje enche não Mas Vou... Olha só De 50 centavos E tem a de 10 centavos Olha gente De 10 centavos E tem muitos moedas De 10, de 50, de 25 E tem a de 25 E acerta, gente Acompanha aí Eu pagando os meus cofrinhos Pope você também 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 Você também Pope você também Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, gente. Hoje paguei os meus cofrinhos, tá, gente? Meus cofrinhos aí, tá? Olha só. Tchau, gente.